A Secretaria da Fazenda, Agente e Planejamento de São Paulo, está liberando mais de 37 milhões em créditos aos participantes cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista. O valor é referente às compras e doações também de cupons realizadas em setembro do ano passado. Quem traz agora todas as informações pra gente é o Yuri, Yuri Macri, que já está aqui comigo. E você sabe que esse dinheirinho a mais, agora no começo do ano também, né? Que é sempre um período aí apertado, que a gente está danado da vida, lascado, precisando de grana, é muito importante também, né? Yuri, boa tarde pra você, meu lindezo, está na nossa redação aqui da Recorre o Preto. Conta pra gente como que vai funcionar, quem tem o direito também, até pra gente explicar melhor. Oi, Josi, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, antes de ter acesso a esse saldo, a este recurso, o consumidor precisa ter se cadastrado no programa, então, da Nota Fiscal Paulista. Ao todo, são 37 milhões que estão sendo distribuídos, 20 milhões vão pra instituições beneficentes, ou seja, pra que esses locais façam essas melhorias e consigam, então, ter acesso a este recurso. Mas, aproximadamente, 17 milhões estão sendo creditados, liberados pra pessoas físicas. Pessoas que, ao passar ali no caixa do supermercado, ou algum estabelecimento, falam o CPF, né? Quando passam suas compras, e retorna, então, um valor. Valor que vem do ICMS. 30% desse ICMS é, então, levado pra conta desses consumidores. E o consumidor pode utilizar isso pra bater no IPVA, lembrando que este calendário do IPVA começou a valer a partir de ontem, né? Cota única, ou pro pessoal que começa a ter aí a opção de parcelar em cinco parcelas, dá pra usar também esse saldo da Nota Fiscal Paulista no IPVA, ou ter acesso ao dinheiro. E como que faz essa transferência? Precisa entrar no site da Fazenda, né? Ter cadastrado ali também uma conta poupança, ou também uma conta corrente, pra que em 20 dias este valor chegue na conta deste consumidor. Pode transferir a partir de R$0,99. Eu, inclusive, Josi, dei uma olhadinha no meu saldo, eu consegui fazer uma transferência de R$8. Mas, claro, é sempre válido e sempre ajuda. Lembrando que este saldo, ele expira anualmente. Como você disse, me chamando aqui no link, este saldo que está sendo liberado pela Fazenda é referente ao mês de setembro. Mas é válido abrir o site da Fazenda, dar uma olhada, pra ver se não tem outros saldos também vencendo. Então, pro consumidor ter acesso a isso, basta acessar o site da Fazenda, que é nfp.fazenda.sp.gov.br e verificar este saldo. Estava até conversando com os nossos amigos aqui, na nossa redação, que às vezes a gente acaba até esquecendo de passar o nosso CPF ali na hora que passa pelo caixa, mas é sempre válido. Nessas horas a gente repensa essa atitude. Talvez deveria ter falado mais o CPF pra que este saldo pudesse ser um pouquinho maior. Tem gente, inclusive, que consegue ter um grande volume aí neste saldo, mas no meu caso mesmo, foram apenas R$8. Eu verifiquei ontem isso, Josi. Você não fez nada com os R$8, né? Me conta. Comprou uma coquinha. Daqui 20 dias vai cair. Não deu pra comprar nem a coquinha que você gosta tanto. Conta pra mim. Dá pra tomar uma coquinha e comer um salgado. Deu? Então, tá bom. Tem lugares que não dá. Depois do balanço a gente vai junto. Oi, Yuri. Obrigada pelas informações. Tem o site aí, como o Yuri passou pra gente, que você pode entrar em contato também. E algo interessante e que eu acho que vale a gente falar, de repente você não quer colocar o teu CPF, mas você pode fazer a doação também da nota fiscal paulista e pra várias instituições que necessitam também. É um gesto maravilhoso e você vai estar ajudando tantas pessoas que precisam de ajuda também. Yuri, beijo pra você. Obrigada. Bom trabalho, tá? Vai lá comprar tua coquinha e comer o salgado.